A equipe RPA da Polícia Militar recebeu informações de que dois homens estavam escondendo uma motocicleta furtada em meio a mata no bairro São João. Os policiais estiveram na noite de ontem na rua Aníbal Cardoso, onde localizaram duas motocicletas que foram recuperadas. A vítima entrou em contato com a Polícia Militar após registrar o boletim de ocorrência, informando que o indivíduo entrou em contato com ela, solicitando valores para a devolução ou resgate desse bem da motocicleta. Então, de pronto, as equipes deslocaram até o local e conseguiram efetuar a abordagem desse indivíduo e localizar uma das motocicletas. Nesse momento, já foi dada a voz de prisão a ele. Ele informou não ser o autor do furto, informou que havia adquirido essa motocicleta, então foi enquadrado em receptação, e a extorsão, que ele solicitou um valor para a devolução. Na sequência, após novas informações, a Polícia Militar conseguiu deslocar a outro endereço e logrou êxito em recuperar mais uma motocicleta, dessa vez sem realizar a prisão de nenhum autor. Estava apenas abandonado no pátio de uma residência. O acusado preso por extorsão e receptação, além dos R$ 100 extorquidos da vítima e as motos recuperadas, os policiais militares entregaram na 5ª Subdivisão Policial.